Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Conselho Superior da Gévis. Hoje é 13 de abril de 2021, 14 horas. A reunião está sendo realizada online e refere-se à sessão originária de número 13 de 2021. Nosso primeiro tópico, a apreciação das minutas, no caso a minuta de número 12, 2021. Os senhores conselheiros têm alguma consideração a fazer? Aprovado, presidente. Aprovado. Então tá, a ata 12, também aprovo, está aprovado. Matérias. Análise do processo de número 0011-563900-1934, que trata de alteração societária da estação rodoviária de Santa Cruz do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Portes. Faça a palavra, então, o conselheiro Kleber, para as suas considerações. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos. O conselho do relatório. A requerente juntou suas certidões negativas e a diretoria de transportes rodoviários anexou cópia do contrato número AJ-CC-011-14 para concessão da estação rodoviária de primeira categoria em Santa Cruz do Sul e do termo de autorização e do termo de autorização de serviço número AJ-003-18 para exploração precária e provisória da estação rodoviária em segunda categoria em Rio Pardo. A supertenência de assuntos jurídicos do DAER constatou que a requerente pretende adquirir cotas sociais da empresa Estação Rodoviária de Santa Cruz do Sul Limitado e que, com isso, haverá alteração da composição societária da concessionária. Concluiu utilizando o embasamento legal pela inexistência de óbvio para o provimento do requerimento formulado, desde que fossem juntadas aos autos as mesmas certidões negativas e de regularidade que foram exigidas quando da outorga da concessão, desta vez expedidas em nome da nova configuração social da empresa Estação Rodoviária de Santa Cruz Limitada. O processo foi deliberado pelo Conselho de Tráfego, conforme resolução número 7034-19, com aprovação da solicitação de anuência prévia. Por meio do ofício STR nº 168-2019, o diretor de transportes rodoviários do DAER solicitou ao requerente, para continuidade do processo, a apresentação da documentação relativa à efetivação da transferência, contrato social, com as respectivas certidões negativas. O expediente foi encaminhado para a GERGS, para fins de homologação, com o que as diretorias de tarifas e de qualidade manifestaram-se favoravelmente. A ditoria jurídica manifestou-se, inicialmente, por meio da informação 245-2019, opinando pelo retorno do expediente à origem, para aguardar a resposta do ofício STR nº 268-2019. Foi enviado o ofício nº 324-2019-DG, ao DAER, encaminhando a análise da diretoria jurídica da GERGS. Com a inclusão de documentos, o processo retornou à GERGS. Na condição de relator, por meio do ofício 573-2019, solicitei à estação rodoviária de Rio Pardo, a apresentação de cópia do contrato social, comprovando a transferência societária da estação rodoviária de Santa Cruz do Sul, bem como as necessárias certidões exigidas para o CNPJ 89-309-546-0001-32. Em 19 de 12 de 2019, a pedido do DAER, foi anexada ao presente expediente cópia do processo prova 19-045-0045-970-0. Em 14 de 1 de 2020, foi protocolada a resposta ao ofício 573-2019. E a diretoria jurídica, nos encaminhamentos 02 e 010-2020, concluiu em síntese que no PROA 19-045-0024-81-0, que versa sobre o pedido da quinta alteração do contrato social da empresa Estação Rodoviária de Santa Cruz do Sul, limitada, houve análise e manifestação dos órgãos competentes do DAE, culminando na apreciação do Conselho de Tráfico do DAE, que acolheu o pedido formulado pela empresa, conforme a Resolução 7.034-2019. Opina pela homologação, visto que não há na legislação óbice para alteração requerida. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Abro a palavra para ver se temos algum tipo de pronunciamento previsto. No princípio, não, né, Eleonora? Então, devolvo a palavra... Não, presidente, a gente tem que registrar a presença do senhor Felipe Visoto, da Rodoviária de Santa Cruz, mas não temos inscritos para a manifestação. Ok, muito obrigado. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Kleber para que faça, então, a justificativa de seu voto. Item 2, da fundamentação. Considerando a Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97, atualizada pela Lei 13.696, de 5 de abril de 2011, que criou a GERGS, e determinou como uma de suas competências, em seu artigo 4º, item 4º, homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como os seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da presente lei. A empresa Estação Rodoviária de Rio Pardo, atual concessionária da Estação de Rio Pardo, conforme termo de autorização de prestação de serviço AJ00318, de 13 de 4 de 2018, requer anuência prévia para transferência para a sua titularidade do controle das cotas sociais da Estação Rodoviária Santa Cruz do Sul, limitado. O contrato em vigor prevê, em sua cláusula 14, que, em caso de alteração da composição societária, deverão ser observados a capacidade técnica, a idoneidade financeira e a regularidade jurídica e fiscal da pretendente. A lei de concessões, lei federal 898795, em seu artigo 27, também regulamenta a alteração do controle societário nos seguintes termos. Artigo 27. A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o capítulo deste artigo, o pretendente deverá, 1º. Atender as exigências de capacidade técnica e doneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E, 2º. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Analisando a alteração social da empresa, protocolada na Junta Comercial em 27 de nove de 2019, observa-se que trata da retirada dos sócios Reinaldo Carlos Matt e Esther Matt Dreher e do ingresso da sócia Estação Rodoviária de Rio Parque. O capital social permanece inalterado e a administração da sociedade cabe a Gustavo Henrique Paulino. No DAE, após aparecer da Superintendência de Assuntos Jurídicos e juntada de certidões negativas, a matéria foi aprovada no Conselho de Tráfico, conforme Sessão Ordinária nº 3.593 e Resolução nº 7.034 de 2019 e 23 de julho de 2019. Perante a AGERGS, o processo foi cautelosamente analisado pela Diretoria Jurídica, que diligenciou no cumprimento de todas as exigências legais e contratuais, para após opinar pela homologação da alteração societária. Assim, cumpridas todas as exigências, com a juntada de certidões negativas e demais declarações legais, nos termos do artigo 4º, inciso 4º da Lei 10.931 de 97, a alteração do quadro societário da empresa rodoviária Santa Cruz Sul Limitada está apta a ser homologada pela AGERGS. E, diante das considerações acima, voto por homologar a 5ª alteração societária da estação rodoviária Santa Cruz Sul Limitada, com a retirada dos sócios Reinaldo Carlos Matos e Esther Matos Drey, em inclusão da nova sócia, Estação Rodoviária de Rio Parque, referente ao processo PROA 19, barra 0435, traço 0024181, traço 0. E tem dois, dar conhecimento às partes. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre. Boa tarde, presidente. Obrigado, presidente, demais, da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Esse é o meu voto aqui pela revisão, presidente. Obrigado, conselheiro Alexandre. Abro a palavra agora para a discussão. Conselheiro Peterson, fazer alguma consideração? Nenhuma, nenhuma, senhor presidente. Ok, obrigado. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Kleber, para que, então, emite o seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Peterson. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Passamos, então, para o próximo item. São algumas comunicações. Então, apenas para informar que está pautado para o dia 20 de abril, na sessão de número 14, barra 2021, a análise do processo de número 0003343900, barra 20, que trata de recurso da empresa CJ Hidrogenação de Energia SA, ao alto de infração de número 0009, barra 2020, a GERGS SFG, relativo a PCH tópica do TIGO. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Peterson e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Por fim, passamos, então, para assuntos gerais. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros, se tiverem alguma consideração a fazer, alguma questão a colocar. Bom, se não houver, eu só queria fazer um pequeno registro, eu tive na semana passada, escrevi um pequeno texto que foi publicado na agência Infra, para dar conhecimento ao conselho. E falando um pouquinho sobre as questões, sobre o título era a prevenção ao bullying e a captura das agências reguladoras. É um texto, assim, bem provocativo, não tinha nada em foco específico, senão discutir, no âmbito da regulação, o cenário econômico, político que a gente vive no momento no país, a importância das agências reguladoras, e que, de alguma forma, uma certa ameaça permanente que existe sobre as agências. Então, o texto foi um texto mais para discussão, e eu fiquei muito impressionado com a repercussão do texto, a quantidade de pessoas que o leram, e realmente fiquei muito impressionado, superou absolutamente todas as minhas expectativas em relação ao texto. O que eu acho que é importante, que significa que as pessoas estão bastante interessadas nas questões que dizem respeito às agências reguladoras, né? Então, e ele foi bem provocativo em relação ao que eu pessoalmente entendo como sendo uma agência independente, quais são as características fundamentais que uma agência precisa ter para que ela possa operar da plenitude. E, além disso, alguns dos retornos que eu tive, eu tive alguns retornos muito interessantes, de pessoas do judiciário, pessoas do Ministério Público, do setor da mídia, de outros colegas de agência, via bar, enfim, acho que foi muito interessante e, de alguma forma, acho que atingiu os objetivos do texto, não era muito pretencioso, mas acho que atingiu o objetivo de dar uma sacudida e fazer com que a gente reflita sobre como uma agência deve funcionar. Eu acho que hoje nós estamos, nós, a GEGS, estamos funcionando na plenitude e eu espero que assim continue, pois é assim que a gente pode colaborar efetivamente para a eficiência sistêmica do nosso setor produtivo, notadamente no setor de infraestrutura. Nós estamos agora diante de um quadro, tanto em nível federal, quanto em nível dos estados e aqui no nosso estado, um conjunto grande de, um portfólio grande de privatizações, novas concessões, etc., e que a agência precisa estar absolutamente plena para que possa cumprir o seu papel de forma independente, autônoma e preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ao longo do tempo. Então, eu me sinto muito feliz de ter contribuído para a discussão e bastante feliz com a repercussão que está tendo o texto. Eu coloquei no LinkedIn, que é uma ferramenta interessante, que é bem pessoal, o LinkedIn é pessoal. E, para mim, a surpresa agora, um pouquinho antes da reunião, eu olhei, tem 900 pessoas leram o texto só através do LinkedIn. Realmente, eu fiquei bastante impressionado, sem contar tudo que deve estar acontecendo ali. Eu não sei se é por falta de coisas para ler ou alguma coisa assim, ou título. A palavra bullying inspira as pessoas para procurar que o papo é esse, mas, enfim, acho que ficou bem interessante. Só fica feito aqui, então, o registro formal aqui no conselho, dado que são questões pertinentes à nossa atuação. Bom, esse foi, então, mais alguma questão, senhores? Estela, alguma consideração a fazer? Não, presidente. Obrigada. Então, muito obrigado a todos. Obrigada.